Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E se tu quer mais receita com rox, comenta aqui, beleza? Enfim, vocês já leram, mano Hoje a gente vai fazer mais uma receitinha com rox Inclusive, já deixo outra sugestão aqui, mano, pra gente fazer Hoje a gente vai fazer uma receita Tá aqui, ó Já tá preparado Uma batida de rox de birthday cake com banana, mano A gente vai botar outras frutas, mas vai ser aí outro vídeo, mano Hoje vai ser só com banana pra gente testar se vai Banana, leite e rox de birthday cake Então, bora lá, deixou muito like, se inscreveu no canal Então vai pra vídeo Pessoal, a gente tem tudo isso aqui agora Que a rox conseguiu mandar pra gente mais umas coisas Pra gente fazer mais receita ainda A gente recebeu um outro de rox seeds Esse aqui que tá acabando A gente recebeu um gummy beer Já pensei em fazer uma gelatina de gummy beer E aí, será que vai ficar bom? Comenta aqui embaixo, mano Comenta aí no vídeo Mas hoje vai ser a vez dele O de birthday cake, mano Esse aqui, não sei se vocês sabem, é pra tomar com leite Ali, ó Modo de preparo, né? Pra quem nunca experimentou É 300ml de leite num copo E mais um scopezinho Que é a colherinha que vem aqui dentro Mas hoje vai ser com esse aqui Então vamos deixar preparado aqui A gente, primeiramente Olha essas coqueteleiras lindas, mano Olha só Tá desceito de coqueteleira aqui pra gente testar Inclusive, mano Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir Oi? Escapando da mão Vamos fazer... Ah, óbvio que eu já deixei preparado a máquina aqui também Então, bora lá Abrir aqui Mano, eu não consigo abrir com uma mão, gente Pera aí Tá difícil Tá difícil, meu Deus Mano, esse é o melhor momento da vida de uma pessoa É abrir um rox, mano Tirar o lacrezinho, mano Olha só Lacradinho ainda Olha só ASMR Ah, meu Deus Que delícia, mano Que delícia esta parte Então, aqui a gente abriu o potezinho Vocês estão vendo aqui Deu Agora sim, a gente abriu o roxinho de birthday cake Aqui está um scope, mano Isso aqui, pra quem não sabe, é um scope Às vezes vem enterrado no meio Tem gente que fala que não Ah, Rafa, não veio o scope Mano, o scope está aqui, beleza? Enfim Hoje a gente vai usar essa coqueteleira de luxo Pra ajudar a preparar também Vocês vão entender o porquê, mano A gente vai abrir ela aqui, ó Na malemolence Tudo com uma mão, mano Muito fácil de fazer, tá, gente? Eu fiz todo esse cenário aqui, ó Cheio de rox Enfim A gente bota aqui A gente tira esse daqui Mano, essa coqueteleira de luxo é linda demais Então, a gente pega um scopezinho aqui, ó Um scopezinho cheio, mano Aqui, ó Um scope é esse aqui, mano A gente vem com cuidado E bota aqui, ó Olha só Que Coisa linda demais, mano Eu A gente fecha Gente, muito cuidado pra não molharem o copinho, tá, gente? Ou melhor O pote de doses Isso aqui não pode molhar, mano Então, cuidado Na hora de preparar Já fecha pra não respingar nada Mas, enfim A gente botou aqui, ó Bonitamente A nossa coqueteleira de luxo E faltou um ingrediente muito importante, mano Que eu tô gravando aqui O que que faltou, gente? Faltou o leite A gente vai usar o zero lactose Que é muito bom, né, gente? Muito bom, zero lactose Dessa marca qualquer aí De zero lactose A gente vai abrir Aqui, ó Bonitamente E a gente vai botar Aqui, ó Olha só que coisa linda, mano Olha só A gente vai botar Mais ou menos 300ml E A gente confere Porque eu tô fazendo com uma mão só Eu não sei se botei 300ml, ó Aqui do lado tem 300ml, mano Exatamente Essa quantia aqui A gente bota agora O negocinho do scope A gente fecha Mas antes Um recadinho Do nosso patrocinador Enfim, galera Pausa Pra dar esse recado Muito importante Aqui da Roxy, né Se tu chegou até aqui Querendo um cupom de desconto Tá aqui na Aqui aparecendo Basicamente Rafa Nunes Tu ganha 15% De desconto E, mano Ouvi boatos aí Teve umas semanas Que o frete Tava assim, cão, mano Não sei se ainda continua Mas, enfim Fica essa dica aí Tu vai ganhar 15% Em todo o site, mano Inclusive pra comprar O Birdie Cake Ou o Gummy Beer, mano Essas duas delícias aqui Cupom de desconto Na descrição E aparecendo aqui Basicamente, ó Enfim Corta e vamos continuar Bom, galera Essa parte aqui Eu botei na coqueteira Pra ajudar a gente a mexer A gente mexe Eu sei que a gente vai botar No liquidificador Mas fica muito mais legal Fazer o Roxy mexendo assim, mano Fica mais Energeticamente falando Enerzético e mais legal, mano Que olha só Essa coqueteira de luxo, mano Ela é simplesmente linda demais E a gente mexe ela aqui Então Enquanto eu mexo aqui, mano Enfim Comenta aqui embaixo Qual o sabor favorito De Roxy de vocês, beleza? Então Cortou e vamos botar lá No liquidificador Galera A gente já mexeu o suficiente Aqui o nosso Roxy Então Vamos só antes, né, mano Antes a gente vai botar a banana aqui Deixa eu ver se eu consigo Descascar com uma mão, meu Deus Olha, eu sou o mestre Do descascamento, mano Olha só A gente descasca com uma mão Só a banana Meu Deus do céu, Rafael Meu Deus Galera, eu recomendo vocês Usar as duas mãos Mas eu tô gravando, né Então Depois a gente joga no lixo A gente Aqui, ó Uma banana A gente parte ela em B Ela é pequenininha, tá, gente Então a gente dá uma ajudadinha ali Casca aqui Depois eu tiro Olha só A malemolência, mano A gente tá vencendo Uma coisa saudável Pra vocês com o Roxy, mano Acho que eu não tava focando Na minha banana, mano A banana é pequenininha Mas Que isso, moleque Olha só Esbugalhei a banana, mano Meu Deus Peraí Peraí que eu não gosto Desse bagulho Deu A gente bota aqui, ó Bonitamente E esse pedacinho Bota aqui Porque esse pedacinho Tem um bagulho que eu não gosto Enfim A gente vai abrir A nossa cor Deixa eu lavar a mão antes, né, mano Essa parte a gente corta Enfim, gente Voltando aqui A gente vai abrir agora Aqui a gente misturou O birthday cake Na nossa coqueteleira De luxo Olha a espuminha, mano Que doideira Que delícia, mano Nossa, o cheiro tá muito bom, mano A gente bota aqui, ó Na pia ali mesmo Que a gente já vai usar E a gente despeja Aqui o nosso O nosso rockzinho, mano Olha isso, mano Que doideira, mano Aí a gente bota tudo Cara, tá muito bom isso aqui, mano Deus do livro Pô, a gente passa uma aguinha A gente nem vai passar uma aguinha Porque a gente vai usar A mesma pra beber, beleza? Enfim, a gente pega a tampa aqui E vamos fazer um barulho agora Bom, galera Depois de fazer um monte de barulho, mano Tá pronto a nossa batida, mano Olha só Agora a gente despeja daqui, ó Desprende aqui E vamos botar na nossa mesma coqueteleira, mano Olha que delícia, mano A gente bota tudo mesmo Olha isso, mano Tá muito Bom, mano O cheiro vocês não tem noção, né? A gente vai tudo Vai lavar isso aqui depois, né, gente? É só pelo bem da ciência, mano E a gente poupa a luz Vamos tirar aqui Não dá nenhum curto Enfim A gente pega a nossa Nossa coisinha aqui Fecha a nossa Não, não precisa nem fechar, né, gente? Ou melhor, precisa Porque senão eu não vou tomar, né? Parabéns Coqueteleira de luxo Rocks com banana Caraca, mano Isso aqui vai dar bem Abri Enfim, gente Vou cortar aqui Com leite e outros Rocks É só comentar aqui embaixo Aqui, ó Rocks é o que não falta, mano Enfim Falta um Na verdade, falta, né? Ô, Alex Manda o resto que falta pra nós Enfim A gente tá aqui, ó Olha só o jeito que ficou, mano Vamos ver se deu bom O cheiro tá maravilhoso, né? Vamos lá Cara, pior que ficou bom Com muito docinho, mano Com a quantidade de leite geladinho Galera Fica a dica Leite bem gelado Pra quem não sabe, né? Rocks não tem É low carb Não tem açúcar Não tem um monte de porcaria Que tem os outros energéticos Esse aqui dá pra beber com leite E ainda tomar com fruta, mano Então, dá pra fazer sim Batida de frutas Com o Burney Cake Que dá um gostinho muito bom, mano Enfim Aprovado Mais uma receita Feita com sucesso Com Rocks Energy Enfim Se tu tá gostando dessa ideia Comenta muito aqui embaixo Manda um desafio, mano Coisas pra fazer com Rocks Aí que a gente vai fazendo Perdi o fôlego, mano Deixa eu só tomar um gole Pra dar um energizado Enfim, pessoal Então, se tu gostou Lembrando O cupom de desconto Rafa Nunes Apareceu daqui Paz de cabete 15% de desconto Então deixa muito like Valeu Falou E fui 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 Obrigado.